Angola, boa noite. Bem-vindos a mais uma edição do Debate Livre. Hoje, mais uma vez, em direto, como acontece todas as terças aqui na TVZIMO, na última terça-feira, por questões profissionais, devemos fazer a reposição de um debate que tratava da situação económica do país e hoje voltámos novamente em direto para falarmos de um assunto que já abordámos há 15 dias aqui, a proposta de lei do Registro Eleitoral. Na altura, trouxemos deputados de várias bancadas com assento na Assembleia Nacional e também o responsável do Ministério da Administração do Território, mas o facto é que fizemos um debate interessante que, mesmo assim, deixou muitas dúvidas que precisam ser dissipadas e é o que vamos tentar fazer esta noite, neste novo debate, numa perspectiva mais técnica, mais didática e pedagógica, com os convidados que passo já a seguir a apresentar. O doutor Adão de Almeida, secretário de Estado de Administração do Território para os Assuntos Institucionais. Muito boa noite. Boa noite. O doutor Manuel Camate é professor de Direito Constitucional na Universidade de Agostinho Neto. Muito boa noite. Muito boa noite. O doutor Gil do José é professor de Ciência Política na Universidade de Agostinho Neto. Boa noite. Boa noite, Francisco Mendes. O doutor Ionel Gomes é jurista. Muito boa noite. Obrigado por ter vindo. Boa noite. Também o doutor Cláudio Silva foi membro da antiga Comissão Técnica que trabalhou na Constituição da República, aprovado em 2010. Muito boa noite. Muito boa noite, senhor telespectador. E, por último, o doutor Ângelo Capuachua, que é jurista e vem aqui em representação da Associação Justiça, Paz e Democracia, AJPD. Boa noite. Obrigado por ter vindo. Muito boa noite. Obrigado. Muito bem. Eu começo este debate com o doutor Adão de Almeida e a primeira questão que eu coloco para o lançamento de debate é a seguinte. Por que é que o Executivo, que o senhor representa aqui, propõe na proposta de lei do registro eleitoral que ser sua responsabilidade fazer o registro oficioso quando o artigo 107 da Constituição diz que esta tarefa devia ser feita pela administração eleitoral independente? Bom, boa noite uma vez mais. Cumprimento igualmente os distintos colegas do PANEL, com quem teremos a oportunidade de abordar diferentes questões ligadas a essa matéria e, naturalmente, cumprimento os telespectadores que nos acompanham. Eu julgo que começou da melhor forma, do ponto de vista da apresentação de questão, porque essa é, na verdade, a matéria principal que divide as diferentes opiniões em torno dessa matéria. Eu julgo que precisamos é de nos colocar de acordo com a base. E a base é a compreensão da evolução do processo em função da nova orientação constitucional. Se nós compreendermos bem o que era o registro eleitoral e o que deve ser o registro eleitoral, poderemos dissipar, eu direi, todas as dúvidas que existem em torno disso. À luz da lei que ainda está em vigor e que se pretende alterar, nós tínhamos um modelo de registro eleitoral. Este pequeno fluxograma pode nos ajudar a compreender a matéria. No essencial, o que nós tínhamos eram três fases diferentes do processo. Tínhamos o registro eleitoral, que era um registro presencial. Significa que os órgãos competentes chamavam as pessoas para fazer o registro. Nós tínhamos de ir a uma brigada de registro eleitoral. Podia levantar um bocadinho mais. E era só a partir daí que nós nos tornávamos eleitores. Portanto, o registro eleitoral era uma condição para se tornar eleitor. De tal sorte, quem não fizesse o registro eleitoral não era eleitor. Era a primeira fase do processo, que era um registro presencial. A partir daí, entrava-se para o segundo momento, que é a Constituição da Base de Dados, que era designada FICRE, Ficheiro Informático Central do Registro Eleitoral. FICRE é este que dava lugar à realização de mapeamentos de assembleias de votos e dos cadernos eleitorais, que no formato anterior era uma proposta do Executivo e que era aprovado pela Comissão Nacional Eleitoral. Isso é o que era. Quando a Constituição é aprovada e diz uma coisa assim, o registro eleitoral é oficioso, vem-nos dizer antes de mais, já não há registro presencial. O princípio. Ou seja, para que as pessoas se tornem eleitoras, não precisam de ir a uma brigada. É o Estado, a partir dos registros existentes, que cabe tornar as pessoas eleitoras. O Estatuto de Eleitor agora advém não do facto de irmos a uma brigada fazer o registro eleitoral, mas do facto de nós contarmos, fazermos parte de um registro pré-existente. Ora bem, qual é o formato que a lei propõe para dar lugar à dimensão oficiosa do registro? Nós temos uma base de dados de partida, que é a base de dados de identificação civil e criminal, ou dito de um modo mais simples, a base de dados do bilhete de identidade. A base de dados do bilhete de identidade congrega todos os cidadãos angolanos maiores de 18, ou melhor, todos os cidadãos angolanos. E, a partir dos seis anos, as pessoas podem ter bilhete de identidade. Hoje, com os dados de hoje, no fim do dia, a base de dados do bilhete de identidade de Angola possuía 6.415.000 cidadãos. Hoje, 24 de fevereiro de 2015. Significa que esse é o único registro que é feito neste momento para esse efeito. Não há mais nenhum registro. E esse é o elemento crucial para a compreensão da ideia. Não há um registro com finalidade especificamente eleitoral. Há um registro que é para registrar o cidadão, e é a partir desse registro, base de dados do bilhete de identidade, que se retiram os cidadãos maiores de 18 anos para se entregar à Comissão Nacional Eleitoral e esta desempenhar as suas tarefas. Sim, já para resumir, para terminar a sua primeira intervenção, mas é chato, segundo a Constituição, o entendimento que a oposição tem, e muita gente, muitos juristas têm, é que, ao ser executivo, a fazer uma proposta para ser ele a avançar com esse processo, viola este princípio, segundo o qual esta tarefa devia ser feita pela administração eleitoral independente. Neste caso, a Comissão Nacional Eleitoral. Esse comentário só pode ser percebido se o registro eleitoral tiver a ser entendido naquilo que era a versão anterior, naquilo que era o modelo anterior, porque está a partir de um pressuposto errado, que é o de que há um registro com finalidade eleitoral. Ora, já não há um registro com essa finalidade. O que há é? Um registro dos cidadãos, e esse, penso que vamos convir, que é da responsabilidade do Executivo, que é emissão de bilhete de identidade das pessoas, que é tratar do registro civil das pessoas e por aí fora. Esse aqui é o registro, e a partir daí só se retiram os cidadãos para fornecer os dados à Comissão Nacional Eleitoral. Muito bem. Logicamente, que esse registro dos cidadãos, que é o único registro, atenção, e isso é fundamental estar claro, não há um ato posterior de registro eleitoral para se discutir se é da responsabilidade da CNE ou é do Executivo. O único registro é esse, e daí o que se faz é apenas separar os dados e entregar à Comissão Nacional Eleitoral para, e aí, essa aqui é a dimensão importante, começar com as tarefas eleitorais. Ou seja, no novo modelo, as tarefas eleitorais não começam com o bilhete de identidade, não começam com esse registro que é feito, começam com a base de dados que entrega à CNE, onde estão todos os cidadãos angolanos maiores de 18 anos, para que a CNE elabore cadernos eleitorais, faça um ampliamento de assembleias de voto, distribua aos cidadãos como quiser. Portanto, é falsa a ideia de que o Executivo, ao fazer base de dados do bilhete de identidade, está a tratar de registro eleitoral. Muito bem. Doutor Leonel Gomes, o seu entendimento é igual ao doutor Adão da Almeida, ou tem um outro entendimento, em relação a esta matéria do registro oficioso? Em primeiro lugar, gostaria de saudar os telespectadores, aos companheiros do painel, ao coletivo de trabalhadores da TV Zimbo e à direção da TV Zimbo, por proporcionar ao povo angolano este espaço de debate plural. Em segundo lugar, gostaria de dizer, qualquer que seja a abordagem que nós façamos em torno disto, temos necessariamente que entroncar a nossa visão sobre o pensamento do legislador constituinte, fora do qual nós estaremos a enviesar os propósitos que nortearam a criação da Constituição da República de Angola e que emana não só da vontade do legislador constituinte, mas de compromissos políticos em razão desta matéria em concreto. E, se bem percebi, o que o Executivo pretende não é trazer à lista uma proposta de lei de registro eleitoral. E, francamente, o que nós temos na Assembleia Nacional é exatamente uma proposta de lei de registro eleitoral. Assim sendo, tem como finalidade executar procedimentos que vão permitir que o cidadão, num determinado momento deste processo que nos está a ser proposto, passe a adquirir a qualidade de cidadão eleitor. Ora, e este processo é parte integrante de todo o processo eleitoral, faz parte de um conjunto de atos e procedimentos que nos vão levar a um determinado fim. Ou seja, entende que esta proposta, o doutor Adão de Almeida diz que não é necessariamente um registro eleitoral. Ou seja, os cidadãos são registrados na base de dados de bilhetes e de dados, e isso não pode ser entendido como registro eleitoral. Vocês entendem, ao contrário, que é registro eleitoral? Bom, desde logo, a Constituição impõe-nos, e nós não podemos estar aqui a fazer interpretações diferentes daquelas que são o espírito, em primeiro lugar, do legislador constituinte, que resulta dos compromissos políticos de onde emanou esta norma constitucional, e é clara sobre esta matéria. Todos os atos eleitorais são da responsabilidade de um órgão independente. E a independência dos órgãos não pressupõe qualquer relação de subordinação. E o que acontece aqui é que, em vez de olharmos para a perspectiva do fenómeno da cooperação entre as instituições, que, em última instância, vão reger as questões de natureza eleitoral, por transmissão, e é por isso que o legislador constituinte fala na questão do registro oficioso, o que quer dizer que não é presencial. E esta lei nos remete novamente para a lei ainda em vigor, e que está, portanto, desconforme com a Constituição atual. Se nós quisermos fazer alguma coisa para melhorar, temos que conformar as normas que nós queremos propor para vigorar para o futuro, em conformidade com aquilo que está plasmado na Constituição. E é daí que resulta que o legislador ordinário, ao legislar sobre a lei das eleições gerais, não é verdade, delimitou claramente as competências e, se olharmos para o que está respaldado no artigo 139 dessa mesma lei, diz claramente que, retomando a premissa constitucional do artigo 107, é um órgão independente que organiza, executa, coordena e conduz os processos eleitorais. E o registro eleitoral é parte integrante deste processo que nos vai conduzir, portanto, às eleições gerais em Angola. Qual é o seu entendimento? Se tivermos esse entendimento, naturalmente que a questão fica resolvida, uma vez que, se a proposta tem a pretensão de os auxiliares do titular do Poder Executivo e exercerem essa atividade normal, que é a questão da emissão do bilhete de entidade através do qual a Comissão Nacional Eleitoral encontra o aporte necessário para cumprir com as suas obrigações, está claro. Se tivermos que criar outros órgãos, outros órgãos à margem da Comissão Nacional Eleitoral, para propiciar condições que permitam ao cidadão ter a qualidade de cidadão eleitor, então esta tarefa é específica da Comissão Nacional Eleitoral. Muito bem, já vamos esclarecer algumas questões que estão aqui a ser colocadas. Qual é a sua opinião, Dr. Gildo José? Aqui parece-me ser uma confusão entre o facto de que o registro oficioso é ou não parte integrante do processo eleitoral. Pelo que eu vi, o Dr. Adão de Almeida acha que não, o Dr. Lionel acha que sim. Qual é a sua opinião em relação a isso? Antes de mais, boa noite aos telespectadores que estão lá em casa. Eu penso que a explanação do Dr. Adão de Almeida foi muito clara, no sentido em que o registro oficioso, ou seja, o facto de existir uma base de dados em que os cidadãos tenham lá a sua identificação, não de por si significa que o registro eleitoral começa com este ato. Sob o ponto de vista jurídico até e sob o ponto de vista da ciência política, me parece que essa questão não deve ser tomada nessa perspectiva. Porque só há verdadeiramente registro eleitoral quando esses dados são utilizados criteriosamente, ou seja, aqui eu sou pressuposto da maioridade, para efeitos de caderno eleitoral. Me parece que quanto a essa matéria, esta proposta de lei é muito clara. Agora, a questão da oficiosidade do próprio registro eleitoral, me parece que também é contemplada. Aliás, a própria lei, a própria proposta de lei prioriza a oficiosidade. Só em segundo plano que remete, enfim, na observância das condições técnicas para que isto possa acontecer, remete para uma segunda alternativa que é o registro presencial. Eu penso que relativamente a esta matéria, a lei é muito clara. Não podemos tomar como início do registro eleitoral o puro e simples ato de tratamento do bilhete de identidade. Me parece que essa questão não deve ser colocada dessa maneira. Muito bem. Doutor Cláudio Silva, qual é a sua opinião em relação a esta matéria? Muito boa noite a todos, senhores telespectadores. Eu queria cumprimentar em particular o meu amigo, o meu antigo colega Adão da Almeida na Comissão Nacional Eleitoral. Saudar também aqui em particular a TV Zimbo, que nos lembra ainda todos os dias, particularmente a terça-feira, que ainda não temos liberdade de imprensa. Vocês têm um slogan muito bonito que eu gostaria. a única estação televisiva onde a gente pode ter o debate direto e contraditório. Portanto, se é a única, quer dizer, ainda não estamos lá, mas é muito bom. Portanto, eu encorajo-vos a prosseguir. Agora, sobre este tema aqui, eu ia pedir a... Adão, por favor, mostre-me só este quadro, o seu, que eu quero ajudar a responder aqui. Passa-me só este quadro. Com muito prazer, com muito prazer. Tenha bondade. Obrigado. E é isto que os angolanos apreciam. Está-te uma conversa amena das pessoas que entendem o assunto sobre tal. Muito bem. Esta lei que está aqui, eu já vi... Proposta de lei. Esta proposta de lei que aqui está, eu já vi. Há duas na Assembleia. Uma proposta de lei na parte do titular do Poder Executivo, que trata desta matéria. Há uma proposta de lei do Grupo Parlamentar da UNITA, que também aborda num dos seus títulos esta matéria, é sobre o sistema de informação e gestão dos processos eleitorais, SIGEP. E o seu título segundo trata também exatamente dessas questões que o doutor Adão de Almeida focou aqui. Em síntese, eu vou dizer, antes de entrar neste detalhe, que se os legisladores na Assembleia Nacional pegarem nas duas propostas, a proposta de lei do Executivo e o projeto de lei da UNITA, vão encontrar alguns pontos convergentes. Vão poder conversar, vão poder limar arestas e trazer para a nação algo com que possamos trabalhar para organizar eleições democráticas, livres, justas e transparentes. Portanto, penso que o diálogo é possível. E é lá, na instituição do Estado, em representação do povo angolano e com o mandato do povo, que podem chegar a acordo. Agora, aqui neste jogo, eu penso que é ainda um bocado de jogo político, aqui. Esta não é uma lei técnica. A matéria que está aqui é de uma importância política fundamental para o futuro do nosso país. Há três aspectos só que eu gostava de ajudar a entender. O número um do artigo da proposta de lei, o artigo primeiro, diz A presente lei estabelece os princípios e regras fundamentais relativas ao recenseamento dos cidadãos angolanos maiores de 18 anos para efeitos eleitorais. É o que está aqui na proposta do Sr. Presidente da República. Para efeitos eleitorais. Portanto, esta lei é para efeitos eleitorais. No artigo número 49, lá à frente, ou eu vou ainda para o 54, diz no número 2 O registro eleitoral dos cidadãos maiores de 18 anos não inscritos na base de dados do bilhete de entidade é feito de modo presencial junto dos postos do registro. Portanto, ainda há registro presencial. É verdade que há aqui uma condição e o executivo, o proponente, põe isso nas disposições transitórias. Mas é fácil perceber porque não é tanto só o artigo 107, é também o artigo 117. Quero dizer, as competências do Sr. Presidente da República e do titular do Poder Executivo só são aquelas estabelecidas na Constituição. E a Constituição não atribui ao titular do Poder Executivo competências eleitorais. Não tem. Por isso é que quem fez esta lei, esta proposta, muito inteligentemente evitou, por aqui, o artigo 164 da Assembleia com base na qual esta lei estaria a ser feita, que trata de eleições. A única competência que a Cidade Alta tem em matéria eleitoral é a competência de convocar eleições gerais e autárquicas. Mas não é o titular do Poder Executivo, é o Sr. Presidente da República. Não há competências eleitorais. O MATE não é órgão constitucional. Portanto, o órgão de soberania tem as suas competências definidas pela Constituição. É o princípio de reserva de Constituição. Agora vamos aqui. O Dr. Adão de Almeida mostrou muito bem que há aqui essa brigada. Este processo que está aqui levou mais ou menos 5 anos. De 2005 até, 6 anos, até 2011. E neste processo, é uma coisa que o Dr. Adão de Almeida não disse, foram registrados cerca de 9 milhões e 500 mil cidadãos. Um pouco mais. Um pouco mais, não é isso? Portanto, quer dizer, o registro eleitoral já está feito. Quando a Constituição de 2010 sai e diz, em 2010, que o registro eleitoral passa a ser oficioso e permanente, claro que a lei não retroaja. Só a atualização, só os registros que seriam feitos a partir de 2010, é que seriam oficiosos. E estamos a falar, Dr. Adão que me corrija, de cerca de 120 mil pessoas por ano, mais ou menos, que é o dado da atualização, que são aqueles que completam 18 anos em cada ano. É muito mais, é muito mais. Cerca de 200 mil, não vai muito, não passa aí, não passa aí. Não chega a 200 mil. Ou seja, o registro oficioso é só para as pessoas que nunca se registraram antes da Constituição nova ser aprovada. Antes disso, o registro segue os trâmites da lei. Portanto, o que o titular do Poder Executivo tem que fazer, a partida, para resolver este assunto, de uma vez por todas, é uma questão muito simples, que a lei manda aqui no artigo 211, da Lei Orgânica sobre as Eleições Gerais, que diz o seguinte, transferência da custódia e gestão do FIC. O FIC é isso aqui que o Dr. Adão mostrou. A custódia e gestão do ficheiro informático central do registro eleitoral, seus programas informáticos, base de dados, sua memória institucional e demais elementos relativos ao registro eleitoral em posse do Ministério da Administração do Território, são transferidos para a Comissão Nacional Eleitoral até 15 de maio de 2012. Ora, o que é que constitui isso? São cerca de 11 dossiês para concluir. Portanto, não foram transferidos para a CNE em toda a sua dimensão. Se o titular do Poder Executivo mandar o Dr. Adão Dalmeiro transferir isso para a CNE, todos esses dossiês, que é o órgão da Administração Eleitoral Independente, aí vai-se capacitar a CNE para poder, então, cumprir com as suas responsabilidades. Portanto, em síntese, em síntese, o registro proposto por essa iniciativa é registro eleitoral, tem finalidade eleitoral. E esta proposta inclui registro presidencial. Muito bem. Obrigado pela sua intervenção. doutor Ângelo Capuato. Vai treinando este nome, depois vai conseguir pronunciar. Eu acompanho atentamente o que disse a primeira intervenção do Dr. Adão Dalmeiro Almeida e, olhando para as quatro intervenções iniciais, dependem dos aspectos importantes. Um, que são os sujeitos. Quem faz o que na gestão do processo eleitoral? Estamos aqui a olhar para o Poder Executivo ou a Comissão Nacional Eleitoral, que são os sujeitos. De facto, isso ainda não tange diretamente ao conteúdo e à qualidade da lei. E também, os sujeitos são raras, às vezes, que ferem, portanto, os próprios direitos que a lei protege. Evidentemente. O outro aspecto que me chamou a atenção é o facto de desligar, portanto, a estatística essencial que é a base de dados do bilhete e de identidade com o processo eleitoral. O registro eleitoral, numa perspectiva de regra, que é o próprio registro oficioso, que é uma regra, que é o registro presencial, neste caso, é uma exceção, vem exatamente, o registro eleitoral, neste caso, se alimenta, portanto, dos dados existentes na base de dados do bilhete e de identidade numa perspectiva metodológica que nos parece de facilitar a organização de dados e a conexão, a ligação estreita entre aquilo que é a base de dados civil para a base de dados eleitoral. Primeiro, isto, a princípio, é interessante o facto de que nós temos um déficit muito grande de fazer a ligação em termos de dados interinstitucionais. Então, se a base de dados do bilhete de identidade que é detido, é gerido pelo Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos, que é um outro órgão, não é verdade, e historicamente o registro eleitoral sempre foi feito pelo Ministério da Administração do Território, que é outro órgão, analisando os sujeitos, e, por sua vez, estamos a unir esses dados para que os dados civis venham a alimentar o processo de registro eleitoral, de por si, isto não fere, nesse formato não fere, primeiro, os bens constitucionalmente protegidos, se interpretarmos nessa vertente. Vamos lá ver, o que é que quer dizer concretamente? Esta proposta fere ou não a Constituição, como alguns alegam? Não, nesta perspectiva por si próprio não fere. Ou seja, se for na perspectiva de que o registro oficioso é feito com base nos dados do registro do bilhete de identidade, não há este problema? Não, a princípio não é esta a linha, porque, mesmo antes dessa lei, dessa proposta de lei, o registro eleitoral foi feito. E, na altura da feitura do registro eleitoral, o bilhete de identidade já foi exibido. Para aquele que não tivesse, na altura, o bilhete de identidade, fez, portanto, o seu registro, quer, na base testemunhal, quer, de outros dispositivos preparados para o efeito. O que significa que se tivéssemos que analisar a inconstitucionalidade deste elemento, o debate seria antigo. Não teria qualquer novidade nesta perspectiva. O que nós estamos a analisar, de facto, são as várias atribuições dadas às instituições encarregadas. O papel do MATE, do Ministério da Administração do Território, que, de facto, não consta desta lei, só diz o Poder Executivo, não sabemos se o Poder Executivo está a se referir a quem, uma vez que o Poder Executivo é plural. Tem várias instituições, mas podemos presumir que aqui querem tratar do Ministério da Administração do Território. E, depois, um elemento que a mim, de facto, despertou preocupação é o que o doutor Adão de Almeida levantou, de que não existe necessariamente uma interpretação de que esta base de dados tenha fins eleitorais, quando estamos a falar, de facto, de uma lei de registro eleitoral. O que, se não for a minha interpretação um pouco desviada, isso seria uma incoerência com o instrumento legal que estamos a interpretar aqui. nos parece que o que existe é mesmo uma ligação, uma retroalimentação dos dados a partir da base de dados do bilhete de identidade para aqueles que o têm, porque não é todos os angolanos têm, deve ser a maioria que não tem, que depois vai ser outro debate, porque a lei também traz esses elementos de exceção, e a sua ligação com o registro eleitoral. E este é o ponto de análise, que, de facto, esses dados são mesmo eleitorais. a alimentação vem da base de dados do bilhete de identidade mais para fins de registro eleitoral, para não sermos incoerentes com o próprio diploma que estamos vindo a interpretar. A sua intervenção, doutor Manoel Camatti, afinal, em que ficamos, a questão do registro oficioso é ou não parte do processo eleitoral? Muito obrigado, mais uma vez, boa noite a todos, e também quero saudar os colegas aqui do painel. Eu acho que a questão é estruturante desde logo porque as divergências estão mesmo ali. É entender que, de facto, o registro eleitoral seja um ato do processo eleitoral. Consoante seja a resposta a esta questão, divergem as posições. Me parece que há duas posições, pelo menos, uma que defende que o registro eleitoral é um ato que faz parte do processo eleitoral. Se partirmos deste raciocínio, chegamos à conclusão que, de facto, provavelmente, a entidade ou o órgão competente para tratar desta matéria já não será um órgão diferente da CNE, porque se trata de um ato eleitoral, se for esse entendimento. Mas eu, pessoalmente, entendo que, de facto, o registro eleitoral é uma matéria pré-eleitoral. Sendo uma matéria pré-eleitoral, não faz parte do processo eleitoral. E também temos de saber que isto é uma questão de opção, se aqui podemos chamar de opção política. E quem faz a política como tal não somos nós aqui, são os legisladores. Os legisladores poderão definir e dizer que, de facto, querem que o registro eleitoral seja efetuado pela CNE ou pelo outro órgão do Estado. Porque nos outros países também isso acontece. Há países em que o registro eleitoral não é da CNE ou da Comissão da Gestão do órgão da Gestão Eleitoral. Não é. É de um órgão do Estado diferente do órgão da Gestão Eleitoral. Porque, então, a outra posição seria, como eu estava a dizer, desde o meu ponto de vista, o registro eleitoral não é um ato que faça parte do processo eleitoral. Partindo deste pressuposto, não vejo que seja inconstitucional que, de facto, o órgão que prepara o registro eleitoral, e ali concordaria com o que disse o doutor Capoetcha, que, de facto, e o doutor Adão de Almeida disse-o antes também, que o que existe efetivamente é uma base de dados do registro civil. Esta base de dados do registro civil é que retroalimenta à base de dados do eleitor, se assim podemos chamar, porque, de facto, a gestão, os órgãos da gestão eleitoral têm essa possibilidade, e nas eleições passadas foi o que aconteceu, de receber os dados que vêm desta base de dados para poder formar, digamos assim, começar o processo eleitoral, que tem a ver com a definição dos mapas, dos cadernos eleitorais, e também, se calhar, da definição dos mapas do mapeamento eleitoral, porque, já se poderá saber que determinados eleitores pertencem a esta ou aquela circunscrição, portanto, são duas situações completamente distintas. Portanto, a oficiosidade que se pretende aqui fazer o que o legislador constituinte consagrou, de facto, seria muito difícil que fosse atribuída essa atividade da CNE, ou um órgão da administração eleitoral. Deslogo, porque teríamos duas bases de dados, uma base de dados, digamos assim, que é feita pelo Executivo, porque, de facto, está a dizer o Executivo, não está a dizer o mate, embora aqui diga que parece-me a tendência dizer logo o mate, por causa do elemento presencial, e que a própria proposta de lei precaver que seja um regime transitório, e pelos dados que nós vimos aqui do Dr. Andão da Almeida, até hoje, a base de dados do bilhete de identidade conta com cerca de 6 milhões de angolanos, e nós temos outros dados que nós somos mais de 6 milhões, portanto, os eleitores de 2012 eram cerca de 9 milhões, portanto, as bases estão diferentes, mas isso porquê? a base de dados do eleitor de 2012, que ainda existe, foi feita em moldes diferentes da base de dados do registro civil. Portanto, é esta a situação, que de facto, em minha opinião, não existe inconstitucionalidade na proposta de lei que está a ser colocada pelo titular do Poder Executivo, que agora está na Assembleia Nacional. Mas ainda, se de facto existe alguma incongruências, existem algumas incongruências na própria proposta de lei, por isso que os deputados existem e neste momento estão a discutir na especialidade, aquelas incongruências que não viram o essencial da própria lei são aceitos e isso acontece várias vezes. Só uma outra questão, foi dito que na base da lei das eleições gerais e da lei da organização tem funcionamento da CNE compete à CNE de facto cuidar da matéria da base de dados dos cidadãos eleitores que chamam de FICRE. De facto, a lei diz que é cuidar da base de dados, conservar, tomar a custódia da base de dados. Não está a dizer para fazer a base de dados. São situações diferentes. Muito bem. Vamos então para algumas dúvidas. Doutor Adão quer repeter algo? As clarificações necessárias, apenas as clarificações necessárias. Vamos rapidamente para as clarificações necessárias. Rapidamente. Em primeiro lugar, estou um pouco satisfeito com essa primeira ronda. Na verdade, parece-me que estamos mais de acordo do que em desacordo. O núcleo central que nos dividia parecia ser o conceito do registro oficioso e quanto a ele parece-me não haver dúvidas quanto ao registro oficioso. Estamos claros? E, portanto, se é esse o conceito, não tem como essa dimensão do registro oficioso ser feito pela CNE. Está claro. A segunda nota é nós não podemos permitam-me aqui a comparação. Quando nós estamos a conduzir um carro, de vez em quando olhamos para o retrovisor, mas não podemos andar com o carro a olhar para o retrovisor, que é diferente. Ora, isso para dizer o quê? Nós não podemos olhar para o registro oficioso que vem, o registro eletroal que vem, a olhar para trás. E isso deu lugar a alguns laivos de alguma incompreensão que ainda existe. Por exemplo, o Dr. Leonel Gomes diz o momento em que o cidadão passa a adquirir a qualidade de eleitor. Isso é eu olhar para o retrovisor, porque antigamente era o cartão de eleitor que dava esse estatuto. Agora não, agora é. Bilhete de identidade. Eu tenho bilhete de identidade. Adão Francisco Correia da Almeida. Se eu for menor, no dia em que eu me torno maior, automaticamente, portanto, oficiosamente, eu passo a ser eleitor. O que eu disse aqui é, não há um registro com finalidade exclusivamente eleitoral. Isso deixou de haver. Portanto, se nós queremos olhar para a frente, não podemos olhar para o retrovisor sistematicamente. se é isso que diz porquê da razão da apresentação desta proposta. Não, está claro porque veja, 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 porque nós temos a base de dados de identificação civil e criminal. Estão lá todos os cidadãos angolantes, todos os que têm isso, estão lá. Essa base de dados é que deve dar lugar à base de dados dos eleitores. Mas essa não é a base de dados dos eleitores. Então, se já existe uma base de dados do bilhete de identidade, porquê é necessário fazer uma lei para ter um órgão para fazer esse registro só que não se compreende? Não há dúvida nenhuma, porque a Constituição determina que o registro para efeitos eleitorais é oficioso. Portanto, não há um talato do registro. Então, o que é que se tem que fazer para que a CNE consiga organizar as eleições? Porque as eleições só se organizam com cidadãos maiores de 18 anos. O que é que se tem que fazer? tem que ser a base de dados do bilhete de identidade, tirar de lá os cidadãos com 18 anos e entregar a CNE para esta organização de processo eleitoral. Essa é uma tarefa que é do Executivo. diz, não, o Executivo só tem a base de dados do bilhete de identidade. Tira os dados e entrega a CNE. Tira de lá, prepara os dados e entrega a CNE. É só isso que faz, é o que diz a proposta. Ok? Portanto, e essa é a primeira nota. A segunda nota que eu gostava de referir muito rapidamente que é o estigma mate. uma vez mais a história do retrovisor é o estigma mate. A proposta não diz em sítio nenhum que é o mate que faz essa operação. Pelo contrário, o papel principal do ponto de vista do Executivo... Talvez pelo fato de ser o Ministro subornido apresentar a proposta de lei, certo? Sim, isso é simples porque no quadro do Executivo o mate é o Ministério responsável pelo acompanhamento do desempenho das tarefas em termos de dados eleitorais. Mas o papel fundamental nessa parte que não é uma parte eleitoral, realce-se, que não é uma parte eleitoral, é do Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos. No quadro do Executivo não é do Ministério da Estação de Território porque o Ministério da Estação de Território não registra pessoas, já não vai registrar pessoas nessa perspectiva, ok? Portanto, o Executivo tem a base de dados, vai pegar, vai tirar os cidadãos maiores de 18 anos e vai dizer à CNE está aqui, organiza as eleições. A nota final, também para esclarecer uma questão que tem sido levantada com alguma frequência e ainda pouco o meu digno colega Cláudio Silva levantou, tem a ver com a mística sobre a transferência do FICRO, né? Isso é uma... Enfim... Mas aqui... Na proposta de lei base de dados dos cidadãos maiores. Exatamente. Não é só para referir duas coisas breves. Eu até trago aqui isso. Isso chama-se Termo de Entrega do Ficheiro Informático Central do Registro Eleitoral. No dia 15 de maio de 2012, Ministro da Administração de Território, Burnito Sousa Botajar Diogo, Presidente da Comissão Nacional Eleitoral, Susana Nicololo Inglês, assinaram esse termo através do qual o Ministério transferiu o Ficheiro Informático Central do Registro Eleitoral. Portanto, não se pode dizer que essa transferência não foi feita. Eu diria mais. Essa tem uma dimensão formal que esclarece a dúvida. Eu diria mais. Há uma dimensão material dessa matéria. É que quando o FICRO foi transferido à CNE, existiam 9.790.131 eleitores válidos. no dia 15 de maio de 2012. Quando nós fomos às eleições, o FICRO tinha 9.757.671 eleitores. Tinha menos 32.460 eleitores. Quem fez essa operação de descarga foi a CNE, não foi o Executivo. Em 2012. Portanto, só para clarificar, penso que de uma vez por todas a questão de que não foi feita a transferência do FICRO, a menos que estejamos a entender de modo diferente do que o FICRO. Então, isso é outro debate. Doutor Leonel Gomes, tem a palavra. Desde logo, nós precisamos de refletir sobre o seguinte. Naquilo que estamos de acordo, estamos de acordo. Muito bem. E a questão do espelho retrovisor não é o problema da Casa CE. É o problema exatamente daqueles que ao longo de quatro décadas, estamos a falar de cerca de 40 anos, se mostraram incompetentes para conferir o bilhete de identidade ao cidadão. Na perspectiva do legislador constituinte de 2010, era que, neste ato de tempo, fosse possível conferir cidadania aos cidadãos angolanos através do bilhete de identidade. E, desde logo, a proposta de lei fala de lei de registro eleitoral. Tem que haver um entendimento claro sobre isto. Sobre a oficiosidade, nós não temos problemas absolutamente sobre isso. O nosso único problema é que, nos momentos das eleições, estes elementos sejam transferidos para a Comissão Nacional Eleitoral para proceder às atribuições que são da sua competência. Pronto, vamos a ver. Só um segundo... Não, vai falar, só para lhe fazer uma pergunta. O qual entendimento tem a final? Porque se não vejamos o artigo 5º desta proposta com a epígrafe oficiosidade e obrigatoriedade no seu número 10 diz os cidadãos não inscritos na base das do bilhete de identidade devem promover o seu registro presencial junto dos postos de registro. Então vai haver postos de registro. Para o registro presencial? Absolutamente. Sim, transitor. Absolutamente. Ora, este registro este registro presencial não é verdade tem um objetivo específico e é um ato que concorre para um determinado fim. Assim sendo, o órgão competente para proceder em conformidade é a Comissão Nacional Eleitoral. Do outro lado, do outro lado, há aqui claramente nesta proposta de lei usurpação de competências. Nesta norma que eu fiz referência e no número 2 do artigo 8º sobre a questão dos cadernos eleitorais. É o Executivo que faz. Não, não, não. Está aqui. Onde? Leia, por favor. Número 2. Leia, por favor. Recenseamento dos cidadãos maiores de idade sobre a epígrafe de definição. O seu número 2 diz o recenseamento dos cidadãos maiores garante a sua inserção no ficheiro em formato de cidadãos maiores e no caderno eleitoral. E quem executa essas tarefas é o Executivo. Não, não. Vamos lá. Quer que alguém esclareça? Não, não. Então continue, por favor. Eu lhe esqueço rapidamente. Esclareça, doutor, um minuto para o doutor fazer o aparte. Mas eu esclareço, doutor. Se precisar, se precisar. Em primeiro lugar, há uma referência aí que também não é correta que é a transferência dos dados da CNE. O que está previsto no projeto, exatamente uma vez nós para dar a nota real sobre isso, é que o Executivo passe anualmente, o projeto até tem data, até 15 de novembro de todos os anos, o Executivo transfere os dados, os tais dados do bilhete de identidade para a CNE, para que a CNE faça tudo que diz bem. A dúvida em relação ao número 2 do artigo 8º. Isso ficou claro. Muito bem. Em relação ao número 2 do artigo 8º, que diz o raciocínio dos cidadãos maiores garanta a sua inserção no ficheiro informado dos cidadãos maiores no caderno leitoral. Começa no artigo 8º. Sim, a história ser isso. No número 3 do artigo 5º. O artigo 32 da proposta é claro sobre isso. O Sr. Doutor Lionel faz citação de um artigo que não é o adequado para a questão. O 32 que eu leio, ipsis verbis, diz o seguinte, os cadernos eleitorais e a distribuição dos eleitores pelas assembleias e mesas de voto são feitos pela Comissão Nacional Eleitoral nos termos e de acordo dos dados constantes do ficheiro informático dos cidadãos maiores. Esse é que é o artigo correto para citar a respeito dessa matéria e penso que também esteja dissipada a dúvida sobre se há ou não interferência do Executivo neste domínio. Independentemente disso... Está dissipada a dúvida. Não, não, não. Independentemente disso... Ainda há a questão da análise casuística do problema é que as questões normativas devem ser vistas no seu todo. Não, mas... E o que diz... Não, não, desculpe. E o que diz o artigo 59 dentre outros... Da proposta de lei. Da proposta de lei. Execução do recenseamento presencial dos cidadãos maiores é executado pelos olhos da Administração Local do Estado sob coordenação do órgão competente do Executivo. Não, mas... Aqui há que chamar a colação um aspecto fundamental. Ninguém dá aquilo que não tem. O Executivo o titular do Poder Executivo não tem competências para tratar destas matérias. E os seus auxiliares as competências são-lhes delegadas. E, portanto, o titular do Poder Executivo não pode delegar competências aos seus auxiliares que não são aquelas que são previstas na Constituição. Portanto, não se presume as competências do titular do Poder Executivo não se presumem. E, por só facto, as delegações do Poder aos órgãos auxiliares também não se podem presumir. Portanto, ninguém pode dar aquilo que não tem. Muito bem. Faça a pergunta, doutor Adão. Eu até lhe dava os meus próximos cinco minutos para me responder essa pergunta. Qual é a alternativa à crítica que faz? Alternativa A? A crítica que faz. disse que uma coisa não pode ser. Sim. O titular do Poder Executivo não pode fazer isso. Qual é a alternativa? Mas está claro. Qual é a alternativa? Não pode ser presencial. Qual é a alternativa? Não, está plasmado na Constituição. Eu até lhe dou os meus cinco minutos. Eu não lhe disse que não pode ser presencial. Devova-me os cinco minutos. Não lhe disse isso. Devova-me os cinco minutos. Não, não meça palavras na minha boca porque eu não lhe disse isso. O que eu disse claramente é que sobre a oficiosidade estamos claros. Sobre a questão presencial é competência da Comissão Nacional Eleitoral e deveriam esses órgãos deveriam ser, portanto, canalizados para a Comissão Nacional Eleitoral condições enquanto o Governo se coloca numa posição de incapacidade de resolver o problema da cidadania através do bilhete de identidade a Comissão Nacional Eleitoral fazer o registro presencial. Muito bem. Esta é a posição clara que nós defendemos. Muito bem. Doutor Gil do José. Tem a palavra. Antes de mais, me parece que é aqui duas questões que estão devidamente clarificadas. A questão do registro oficioso está clarificada. Está clarificada. A questão da base de dados do bilhete parece-me também que já está clarificada essa questão. Vamos avançar para outras questões concretas. O que é que tem de novo para apresentar o doutor Gil do José? Em termos gerais, a análise que eu faço do projeto que já foi na Generalidade aprovado pela Assembleia da República é que pressupõe uma proposta primeiro que é eficaz, eficaz no sentido em que, partindo do pressuposto de que, à luz da nova Constituição e no sentido de apropriar todo um conjunto ou todo o ordenamento jurídico a ela, não há qualquer indicação ou não há qualquer base inexistente ou existente para que possamos fazer recurso dela para alimentar a base de dados do registro eleitoral que posteriormente será gerida e administrada pela CNE. Me parece que é uma proposta que é eficaz, primeiro, porque poupa recursos no sentido em que não há toda uma necessidade de a CNE voltar a utilizar recursos para voltar a fazer um registro eleitoral. Me parece que esse critério de tão logo os cidadãos atingem a maioridade passam a estar elegíveis sob esse ponto de vista para constarem da base de dados que a CNE vai gerir. Me parece que também é uma proposta sensata e tem aqui alguma dimensão gradual que é na condição de não existirem ou de existirem cidadãos angolanos como existe ainda, infelizmente, cidadãos angolanos que não tenham o bilhete de identidade, a lei abre aqui uma possibilidade desses cidadãos poderem exercer o seu direito de cidadania. Muito bem. Já vamos voltar daqui a pouco, vamos fazer intervalo. Essa questão dos cadernos eleitorais, essa questão da oficiosidade do registro, essa questão da base de dados do bilhete de identidade está definitivamente esclarecido. Ainda não. Então, antes de partir para o intervalo, eu queria que dissesse já qual é a sua dúvida porque temos que saltar para partir para uma outra perspectiva. Não, não é dúvida nenhuma. Trata-se aqui de uma questão de fundo. É, o FICRE e as bases de dados do registro eleitoral estão no mate ou foram entregues à administração eleitoral? O Dr. Adão mostrou um ofício, um termo de entrega do dia 15 de maio que era a data limite. Eu estava lá e assisti. E vimos lá? E estávamos lá. Não é o que está no artigo 211 que foi entregue. porque o que está no artigo 211 é mais do que o FICRE. O que foi entregue são alguns arquivos com listagem das pessoas que vão votar. Mas não é isso que o legislador mandou o titular do Poder Executivo entregar. Ele mandou entregar bases de dados e os programas informáticos. Isso, Dr. Adão, não foi entregue. É conceito. Não, 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 não. Foi feita uma auditoria antes da entrega foi feita uma auditoria que relatou quais são os elementos constituintes das bases de dados do registro eleitoral. E isto é importante porque se agarrarmos aí já não é necessário a base de dados do bilhete de identidade. Mas falaremos depois. Muito obrigado. Eu acho que estamos entendendo essa questão. Vamos depois partir depois de um breve intervalo para outras questões que precisam ser esclarecidas que têm a ver, por exemplo, com a questão do registro dos angolanos no estrangeiro e no exterior e a possibilidade de votarem ou não. A questão também dos eleitores já falecidos que ainda constam da base de dados do registro eleitoral que é uma dúvida também que continua a pairar e voltamos daqui a pouco então para esclarecer estes, todos e outros assuntos que fazem parte da proposta de lei do registro eleitoral que estamos hoje aqui a discutir para que os cidadãos possam compreender o que está em causa e possam entender finalmente este documento que poderá alcançar algum consenso caso os políticos na Assembleia Nacional assim o entendam. Nós voltamos daqui a pouco para a última parte do debate livre. Até já. mais uma vez boa noite bem vindos à segunda parte do debate livre estamos hoje a falar novamente da proposta de lei do registro eleitoral numa perspectiva mais técnica para ajudarmos os cidadãos a perceberem o que está em jogo em relação a esta matéria. Vamos então entrar para outras questões deste debate que também precisam de ser esclarecidas a questão do dos cidadãos do registro dos cidadãos no estrangeiro a proposta de lei diz que esse registro deve ser feito por aqueles cidadãos que trabalham nas embaixadas consulados e que estejam em serviço ao tratamento médico e também é uma questão que sofre críticas na medida em que alguns juristas dizem que isso viola o princípio da igualdade e da universalidade do registro que está consagrado também na Constituição da República. Antes de passar para essa questão o doutor tem um minuto para dizer o seguinte os números que o doutor Adão aqui apresentou não coincidem com os números que temos na Comissão Nacional Eleitoral depois da auditoria feita a base de dados do registro eleitoral os auditores identificaram cerca de 6 milhões de eleitores que não tinham qualquer identificação não sei qual é a base de dados agora identificaram isso portanto o universo eleitoral são 9 milhões e 6 sem qualquer identificação ora se se for a fazer o registro para efeitos eleitorais e construísse a base de dados dos cidadãos maiores a partir da base de dados do bilhete de identidade só e esta é que vai alimentar a base de dados dos cidadãos maiores então nós vamos ter que a maior parte dos cidadãos que não têm bilhete de identidade vão precisar do registro presencial e a esta fase que o Executivo está a chamar fase transitória será a fase principal é aí onde vai haver o grosso do registro eleitoral eu também já estou com a palavra vai falar doutor só um minuto vamos entrar nessa questão vamos pular essa parte que já está esclarecida calma doutor vamos entrar na questão que está agora a tocar que é a questão do registro presencial vamos esclarecer os cidadãos a proposta de lei diz que é um processo transitório ou seja isso só vai ser feito no registro presencial por aqueles cidadãos maiores com capacidade eleitoral que não tem o bilhete de identidade onde é que está o problema na sua visão o problema reside que a maior parte dos cidadãos angolanos não têm bilhete de identidade número um neste caso não podem fazer parte daquela base dos bilhetes de identidade eles precisam como é que eles vão votar tem que fazer eles têm que fazer o registro presencial e onde é que está o problema doutor o problema reside que o Executivo não quer que este registro presencial seja fiscalizado propriamente ora e nós sabemos quais são as deficiências em termos de integridade que tem o Executivo primeiro se o registro é para efeitos eleitorais não lhe cabe fazer segundo quando ele diz no artigo 58 que haverá acompanhamento e supervisão da administração eleitoral no número 3 mas em caso algum o acompanhamento e a supervisão podem incidir sobre a base de dados do bilhete que tem tirado não inspira confiança as pessoas mas não estamos a falar de duas coisas diferentes é mesmo porque é a base de dados que serve para depois fazer os cadernos eleitorais cerca de 2 milhões de cidadãos por exemplo foram excluídos do processo de votação nas últimas eleições exatamente porque não houve verdade não houve integridade na afetação dos seus lugares de votação e isso foi feito pelo Executivo o artigo 60 da proposta também diz sobre a base de dados dos cidadãos maiores que em caso algum a fiscalização pode incidir sobre a base de dados dos cidadãos maiores artigo 60 número 6 quer dizer o titular do Poder Executivo quer dar a comida já feita a CNE mas esta base e são esses que vão votar mas não quer submeter os seus dados à fiscalização das forças concorrentes nos termos previstos portanto é esta base que eu estou aqui a apresentar o doutor Adão parece que me quer rebater só um minuto doutor Camato tem a palavra depois para não ser um diálogo entre o doutor Adão e o doutor Camato tem a palavra muito obrigado mais uma vez é só para esclarecer alguma situação aqui que o doutor Cláudio está a colocar nos termos da proposta nós temos no artigo 60 as seguintes mais concretamente o artigo 61 a linha A diz que os fiscais designados nos termos do artigo anterior tem os seguintes direitos a linha A obter informações sobre os atos de recenseamento presencial dos cidadãos maiores e sobre o seu progresso portanto os fiscais têm esse direito de fiscalizar o registro eleitoral presencial nos termos propostos portanto não me parece ser verdade dizer que os partidos políticos não tenham esse direito de fiscalizar veja o número 6 do artigo 60 o que parece-me que está a pretender dizer é que os partidos políticos vão fiscalizar a base de dado registro civil não não a base de dado registro presencial acho que a lei é muito clara a lei diz claramente que para o registro presencial os partidos políticos têm esse direito depende do conceito de fiscalização aquilo que o doutor está a chamar de fiscalização não é fiscalização a fiscalização dos atos de recenseamento presencial um minuto são testemunhas é chegar lá e você ver o João a dar os dados eu nasci no sítio tal tal mas mais nada o que eu entendo por fiscalização são depois os dados que o executivo vai dar à CNE para depois dizer o António José que mora no Golfo 2 ele ali o local de voto dele é mesmo no Golfo 2 e não é no Moxico como aconteceu isso em 2000 portanto essa fiscalização tem que ser do produto final do registro não é fiscalização não é fiscalização tem a palavra doutora e depois vai ter a palavra o doutor Capaccia eu estou errando não agora doutora tem aqui foram introduzidas no debate enfim alguns elementos perturbadores da compreensão e doutor Claudio disse algumas coisas boas e outras novas só que parece que as boas não são novas e as novas não são boas a maior parte dos cidadãos não tem bilhete de identidade isso não é novo qual é a incompreensão aí está partido do princípio de que esses que já estão já são parte dos 9.757.000 vão deixar de ser eleitores não 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 estes 9.000.000 já estão na base de dados do registro eleitoral portanto já não temos tantos assim para registrar o que é que há para registrar o que é que há para registrar em rigor o que há para registrar é eventualmente na perspectiva presencial cidadãos que completaram 18 anos depois de 31 de dezembro de 2012 só esses são os tais 120.000 anos os outros todos já estão portanto não é assim tão grave primeira questão a segunda questão a mística da fiscalização também mas já estão em que base de dados? não na perspectiva do projeto eles não deixam de ser eleitores o que vai acontecer é base de dados de identificação civil e criminal saem de lá alguns e esta através daquilo que são os eleitores que hoje prevalecem também os eleitores 9 milhões entram para a base de dados dos cidadãos maiores automaticamente? automaticamente que eles já são eleitores qual é o artigo onde dizes? não, não é preciso um artigo dizer não há nenhum artigo a dizer que eles deixaram de ser eleitores isso é que tem que ser dito ok? porque sendo eleitores se houvesse algum artigo a dizer que eles precisam de se voltar a registrar então vamos a falar sobre isso mas enfim essa questão está está à vista é aí que está o problema a outra questão a outra questão que importa esclarecer é a mística uma vez mais da narrativa da fiscalização e de não haver fiscalização outra falácia eu estou claro de saber do que estou a falar porque uma coisa é e lá está na sua na sua exposição está uma vez mais aqui o retrovisor porque quando falam em fiscalização da base de dados dos cidadãos maiores ou do bilhete de identidade está-se a esquecer da oficiosidade do registro cabe na cabeça de alguém que agora os partidos vão ao ministério da justiça ver se a base de dados do bilhete de identidade está boa ou não está fiscalizar a base de dados do bilhete de identidade cabe na cabeça de alguém isso é lógico o que se restringe é a fiscalização sobre a base de dados do bilhete de identidade e não sobre o registro o que diz sobre o produto final é outro domínio é o domínio eleitoral que não cabe aqui o domínio eleitoral cabe quando os dados estiverem com a CNE que é outro momento que não tem de ser essa lei a dizer portanto claro não está excluída a fiscalização está excluída a fiscalização sobre uma matéria sobre a qual não pode haver fiscalização não é lógico que se vai fiscalizar a base de dados do bilhete de identidade e haver fiscalização sobre o produto final é uma matéria que tem de ser tratada em sede da CNE não em sede dessa lei portanto julgo que isso também está claro portanto e depois uma outra uma outra nota que interessa aqui clarificar que aliás quer o doutor Claudio quer o doutor Leonel Gomes fizeram referência a isso e eu quando estava a fazer algumas coisas era nesse sentido porque assim nós podemos ter diferentes posições mas o mínimo que se nos exige é que sejamos um pouco coerentes um pouco coerentes eu a pouco ouvi um pouco antes do intervalo que não pode haver registro presencial porque é inconstitucional porque a Constituição diz que o registro é oficioso o efeito do intervalo trouxe uma novidade é tal coisa nova que não é boa é que o registro presencial se for feito pela CNE já pode ser feito então por um lado não pode ser feito porque é oficioso mas se for já pela CNE já é constitucional já não é oficioso cadê a coerência quem quer responder a coerência a coerência a coerência fundamenta-se vamos deixar o doutor Capoate responder diga doutor Capoate depois vai ter a palavra o doutor Leonel na verdade nós parece que estamos a consumir de forma menos agradável o nosso tempo o que se passa o doutor Cláudio se compreende bem a lógica dele da qualidade dos dados e da qualidade dos dados porque ele evocou um aspecto de forma um pouco superficial não foi muito a fundo olhando para o retrovisor que o doutor Adão de Almeida está a fazer referência que houve de facto uma obstrução da geografia humana eleitoral nas eleições passadas por causa devido aos erros do armazenamento e tratamento da base de dados do registro eleitoral mas é a questão que está aqui em discussão exato a fiscalização a importância da fiscalização estou a ouvir a importância da fiscalização e também de forma mais aprofundada poderíamos invocar por exemplo uma possibilidade de auditoria que esta proposta de lei não faz referência mas não tem senso a proposta de lei a fiabilidade do armazenamento de dados que fez com que os angolanos não tivessem votado nas eleições passadas eventualmente virá repetir por causa da qualidade do armazenamento do registro e os fiscais que talvez não sejam tecnicamente bem preparados para de facto fiscalizar o conteúdo e não a forma não é verdade fiscalizar o miolo e não a casca não é verdade mas deixa eu fazer uma pergunta muito direta pegando o raciocínio do doutor Cláudio que falava que os fiscais não terão acesso ou não farão a fiscalização da base de dados os partidos podem por lei ir ao ministério da justiça fiscalizar a base de dados do bilhete a base de dados de bilhete de identidade não pode ser um obstáculo à argumentação sobre o ponto de vista eleitoral clarifique para as pessoas que estão em casa percebendo o que se passa é que a partir do momento é que os dados são demanados da base de dados do bilhete de identidade para o registro para a base eleitoral a CNE é uma fase pré-eleitoral do interesse dos partidos políticos de cuja qualidade deverá ser garantida não só pelos sujeitos participantes como também pelo público que é o nosso interesse como objetivo do debate todos esclarecer o que é que quer dizer acha que nessa transição da transferência da base de dados do bilhete de identidade de cidadãos com capacidade eleitoral os partidos deviam fiscalizar é isso? devem fiscalizar a fiscalização dos partidos primeiro deve ser no conteúdo o doutor Cláudio uma das preocupações dele é que o fiscal chega para assistir o processamento o lançamento de dados mas é preciso ter acesso ao próprio armazenamento ao próprio ficheiro central desses dados onde estão como estão de que forma serão utilizados o conteúdo sim mas o doutor está a se contradizer na pergunta que ele fez anteriormente eu perguntei os partidos podem ou não fiscalizar o senhor disse que não veja bem para as pessoas que estão em casa percebam não vai falar não está a fazer referência não é verdade à base de dados que resulta do registro eleitoral presencial e é o que esta lei nos propõe agora o que é coerente respondendo ao doutor Adão deixa ele terminar já para responder o doutor o que nós primeiro precisamos é que todos os requisitos de garantia de qualidade e fiabilidade dos dados sejam garantidos quer esses requisitos de qualidade não sejam garantidos pela fiscalização dos partidos através de participação direta dos fiscais indicados no processamento de dados que é diferente de chegar e assistir como tem sido não é verdade assim como a publicação desses dados do ponto de vista da sua qualidade porque a julgar pela experiência recente os dados estatísticos têm sido fechados apenas para os sujeitos limitados e todos nós depois nos tornamos vítimas dos erros de armazenamento eu pessoalmente não votei porque o meu nome saiu em cabina onde iria votar porque houve erros de afetação de locais de registro isso porque houve déficit de fiscalização assim como uma auditoria que não foi transparente sobre nenhuma circunstância e porque o relatório da auditoria também não foi tornado público acho que a sede beneficia internamente exato e já para terminar o estado de facto no caso o executivo diz que o registro presencial se fará porque não se terá criado ainda as condições necessárias para todos terem um bilhete de identidade me parece que de facto devia-se mostrar vontade política que se massificasse primeiro o registro civil como uma estatística vital para depois evitar alguns argumentos escapatórios não é verdade de registro presencial sim em 2017 fazemos eleições como? não o retrovisor não 2017 está à frente não está atrás exato está à frente do retrovisor o estado o mesmo para a brisa não o estado já demonstrou capacidade que tão pouco tempo consegue fazer registro eleitor então deve fazer o registro civil primeiro que é essencial para todos os cidadãos que tenhamos estejamos todos na base de dados do bilhete de identidade porque os números são assustadores os dados prévios do censo diz que para concluir nós temos sensivelmente aproximadamente 20 milhões ou 24 milhões de habitantes e o doutor Adão de Almeida que avançou que na base de dados do bilhete de identidade só temos aproximadamente 6 milhões significa uma larga maioria da população anglana não está nessa base de dados pelo que é uma parcialidade muito grande promover eventos de caráter de registro eleitoral ou mesmo eventos políticos em si com dados parciais desse tamanho muito bem só um minuto tenho a falar do doutor Lionel Gomes o que eu penso que é coerente é desde logo o titular do poder executivo através dos seus auxiliares definir claramente o que é que pretende com esta proposta de lei se é uma questão inerente ao registro eleitoral que se trata de registro eleitoral e quanto à questão do registro eleitoral ser ou não ser registro eleitoral é a condição sine qua non para haver eleições sem cidadãos eleitores não há eleições e importa referir aqui e nós não estamos a inventar absolutamente nada que o exercício de voto é uma conquista secular dos povos consagrado na carta universal dos direitos humanos e os estados constitucionais são obrigados têm a obrigação de incorporar esses instrumentos nas suas constituições daí resulta o facto desta conquista terem surgido vários modelos de processos eleitorais e o modelo que hoje é predominante é o modelo independente no qual quantifica o modelo jurisdicional ora neste modelo que é hoje predominante nos países democráticos é preciso sublinhar isto todos os procedimentos que conduzem as eleições são tratados pelo órgão que tem competência para o efeito não é literalmente e não há e não há não é verdade absolutamente nenhuma sobreposição de uns órgãos em relação aos demais não é verdade o que quer dizer por outras palavras como efetivamente o executivo o executivo declinou a sua responsabilidade de conferir cidadania à luz do artigo 107 da constituição da república de angola que prevê desde 2010 que os dados dos cidadãos eleitores são aqueles que constam do bilhete de identidade e daí a oficiosidade do processo esta não é responsabilidade da oposição de maneira absolutamente nenhuma e importa também dizer aqui para terminar importa dizer aqui que é chegado o momento de pormos fim em definitivo de legislação semântica quando nos convém aquela lei serve quando não nos convém dois anos depois sai as leis devem ser para vigorar e permanecer no tempo para dar confiança e segurança jurídica aos atores sociais já para concluir esta parte do registro presidencial estava a discordar o doutor Manoel Camat tem a palavra muito obrigado eu estava no uso da palavra mas depois fugiu uma palavra toda porque passou para os outros aproveito que já tem nova palavra de facto eu fico satisfeito porque de facto todos daqui estamos de acordo que afinal a proposta de lei não é inconstitucional pelo menos até agora e isto é importante agora o que está a nos divergir aqui alguns estão a olhar para trás como dizia o doutor Adão de Almeida no retrovisor e estão a olhar para trás é verdade que o passado nos pode ajudar para prepararmos o futuro mas há uma coisa há uma coisa o doutor Capuacha estava a tentar confundir entre a base de dados de eleitores e os cadernos eleitorais não portanto porque ao dizer que não votou porque o seu nome estava mais referenciado na base de dados não é verdade provavelmente era no caderno eleitoral portanto são duas situações diferentes e isto acontecerá provavelmente com outros eleitores mas o que nos trouxe aqui hoje não é discutirmos o que é que foi não é verdade o que nos trouxe é sabermos até que ponto esta proposta de lei é constitucional ou não é inconstitucional e quais são as suas virtualidades e os seus defeitos por exemplo estamos a falar constitucional estamos a falar essa questão está a ultrapassar absolutamente constitucional mas quando fala quando fala quando fala da falta de fiscais para o registro presencial todos nós de facto temos de ser o mínimo o mínimo temos de ser honestos a nossa situação é esta nem todos os cidadãos estão na base de dados do bilhete da identidade não temos como por isso é que para efeitos eleitorais há o registro oficioso e o órgão competente constitucional para efeito chama-se a CNE havendo o registro oficioso e precisamos de criar as condições que propiciem este órgão constitucional a quem incumbe essas competências proceder ao registro presencial o senhor o senhor permite que eu fale o registro é claro sobre isso tudo o que é enviesado o registro é desconforme naturalmente que é inconstitucional o registro oficioso nem compete a CNE fazer nem falei sobre isso a falar do registro oficioso citou o artigo tudo o que só uma pergunta da proposta da oficiosidade que nos impõe a norma constitucional e neste caso esta proposta de lei remete-nos para deixa que eu termine para o registro presidencial e é um registro eleitoral a obrigada de registro etc num primeiro momento a proposta só um minuto quer fazer uma pergunta só uma questão a proposta da intervenção do Dr. Lionel é que isso parece que recuamos um pouco mas é só uma pergunta lógica lógica como é que a CNE faz registro oficioso como é que a CNE faz registro oficioso não fui eu que lhe disse que a CNE faz registro oficioso não foi isso que a CNE não não é o executivo é o executivo já me faz parecer que o Dr. Adão de Almeida é o zero e o zero para o registro presidencial não é verdade nós estamos a violar a constituição que nos remete para a questão da oficiosidade do registro que deve ser feito por quem? naturalmente pelo órgão competente que é os órgãos centrais de identificação se calhar uma outra pergunta portanto não é por aí eu em um momento não disse que o registro oficioso tem que ser feito pela CNE e eu repito enquanto o governo o executivo se achar na situação de incompetência para conferir cidadania através do bilhete de identidade para que a oficiosidade que a norma constitucional nos obriga a todos e tivermos que para salvaguardar o direito dos cidadãos exercerem cidadania os seus direitos civis nessa ocasião o registro presidencial tem que ser feito pelo órgão competente que é a CNE muito bem vamos mas quero falar alguma coisa não, não, não o registro presidencial tem a palavra o Dr. Cláudio registro presencial o registro presencial tem que ser feito pela CNE o oficioso não não, não muito bem me parece que há aqui algum fantasma da desconfiança nas instituições primeiro alegou-se que os registros já existentes sobre a base de dados eleitores não estava entregue até que o Dr. Adão de Almeida mostrou objetivamente um documento que prova o contrário segundo me parece que estamos aqui a dar um montão de voltas há pouco tempo o Dr. Cláudio Silva disse que não seria permitida a fiscalização do registro presencial não é verdade? porque enfim eu tenho aqui em posse o projeto de lei e no artigo 60 número 2 diz que a fiscalização dos atos de recenseamento presencial dos cidadãos com capacidade eleitoral efetua-se através dos fiscais indicados pelos partidos políticos e coligações de partidos políticos cujos nomes são comunicados a administrações municipais eu vou continuar o número 6 em caso algum a fiscalização pode incidir sobre a base de dados de cidadãos menores ou seja e a pergunta maiores a pergunta é clara estão a propor que os partidos políticos fiscalizem a base de dados sobre a identidade dos cidadãos angolanos os cidadãos maiores que vão ser registados para efeitos eleitorais são cidadãos maiores mas esta estará disponível para a Sene o registro presencial continua com muito bem acho que há aqui alguma só um minuto termine por favor doutor Gil de José primeiro deixar bem claro o que a lei diz ou o que a proposta de lei diz é que em caso algum será permitido aos partidos políticos fiscalizarem a base de dados dos cidadãos maiores parece que isto não está em causa a base de dados de bilhete de identidade até porque se assim o fizerem há duas bases de dados sim vamos lá em primeiro lugar e a do registro presencial muito bem até porque se assim os fizerem se assim o fizerem estariam a violar o próprio princípio da oficiosidade o que não é muito coerente muito bem o que se admite aqui é que os cidadãos nomeados enfim pelos seus partidos políticos ou com ligação de partidos políticos sejam capazes de fiscalizar o registro presencial que é a tensão que é tido aqui a título de excepcionalidade sendo que se admite num primeiro momento existem cidadãos angolanos que não possuem o bilhete de identidade a não ser que os meus colegas de debate estejam a propor a exclusão desses cidadãos angolanos não parece que essa seja a perspectiva dos meus colegas entretanto que a lei propõe é que no caso dos cidadãos que não têm o bilhete de identidade eles possam registrar-se via o registro presencial excepcionalmente este sim será fiscalizado pelos partidos políticos antes de passar para o Dr. Cláudio uma pergunta Dr. Adão fala-se que esse registro presencial é transitório essa transitoriedade até quando? Bom, essa é uma boa questão ela resulta antes de mais de elementos de constatação de realidade que nós não podemos ignorar nós temos um projeto o executivo tem um projeto de massificação do bilhete de identidade como a pouco referi tem nesse momento 6 milhões e 450 mil mais ou menos cidadãos com bilhete de identidade e há metas definidas até 2017 entretanto não podemos ignorar que ainda existem cidadãos em determinadas localidades que não possuem bilhete de identidade o que se pretende é garantir um quadro de transição para que não sejam excluídos esses cidadãos do processo eleitoral de 2017 portanto na perspectiva de que a conclusão do processo de massificação do bilhete de identidade que tem horizonte temporal 2016-2017 nos permitirá daí para frente condições do ponto de vista de universalidade do bilhete de identidade e isso faz com que que é uma nota importante do projeto por isso é que está em sede de disposições transitórias que a dimensão do registro presencial primeiro não é significativo é bom referir isso nós não vamos ter uma quantidade muito grande de cidadãos em sede de registro presencial não é significativo porque os 9 milhões já lá estão os outros que estão na base de bilhete de identidade vão entrar pela via oficiosa portanto só entra pela via presencial quem ainda não está quem ainda não tem cartão de eleitor não são muitos quem ainda não tem bilhete de identidade não há muitas pessoas que não têm nem cartão de eleitor nem bilhete de identidade portanto isso vai ser essencialmente para aqueles que completaram 18 anos nos últimos anos por um lado e essa nota vai fazer com que o processo seja do ponto de vista de uma visão gráfica decrescente a intervenção do registro presencial vai ser decrescente a cada dia que passa nós teremos menos necessidade de ter registro presencial ou seja o processo eleitoral após 2017 já não terá necessidade talvez de ter registro presencial vamos estar numa escala decrescente vamos ter níveis mais baixos quando é que vamos chegar ao nível zero é outra questão depende da universalização do bilhete de identidade tem a palavra o doutor Cláudio Silva há quatro elementos que precisam de ser bem entendidos diga doutor primeira pergunta o doutor Adão perguntou como é que se faz a fiscalização qual é o objeto da fiscalização a segunda pergunta será nós temos que entender bem o que é o registro oficioso isto e depois como é que podemos organizar essa questão já está clara vamos na questão do registro presencial como é que podemos fazer as eleições de 2017 então vem aí a pergunta a questão da fiscalização por isso é que eu disse no princípio que interessava os legisladores juntarem-se e analisem as duas leis há duas propostas da Unita e essa que está a proposta da Unita exatamente porque uma das propostas que eu tive acesso a proposta da Unita tem exatamente qual é o objeto da fiscalização quais são os princípios governantes da fiscalização quais são as entidades fiscalizadoras tudo isso está definido nos artigos 23 24 e 25 e está tudo claro aqui portanto aquelas perguntas que o Dr. Adão está a pôr-se falar com os seus colegas do Parlamento e conversem a nível dos legisladores eu penso que podem encontrar aqui um... e aconselhar agora eu não estou no Parlamento sim mas como é central agora a constitucionalidade como já foi dito aqui no princípio temos opiniões diferentes exatamente portanto o meu ponto de vista é que o registro eleitoral oficioso ou presencial qualquer que seja é parte integrante e indissociável dos processos eleitorais aliás nesta proposta que eu também tenho aqui o registro eleitoral no seu conceito não inclui apenas o nome do indivíduo inclui a recolha dos dados biométricos dos cidadãos para facilitar o processo de votação e a sua identidade como fizemos em 2007 não é nada de vulto inclui também já a indicação do local de voto das pessoas quer dizer nós estamos a lidar aqui com uma questão política e não técnica é preciso entendermos isso os detentores do poder político atualmente são os mesmos que seguram os dinheiros do Estado e que há esses desaparecimentos todos que nós vimos um minuto tenha calma portanto o processo eleitoral significa o fim dos seus mandatos e a possibilidade então de alternância pelo titular do poder que é o povo portanto se eles insistem em organizar a sua própria substituição é esta a insistência do titular do poder executivo dificilmente haverá alternância portanto a perceção da sociedade que há aqui e é isso que eu estou a tentar alertar é que há uma insistência do executivo em controlar o processo da sua própria substituição eventual e esses artigos todos que vêm aqui na sua lei são encarados com alguma suspeita os mortos ficam lá 20 anos ainda não saem ninguém pode fiscalizar o conteúdo do que vai para a CNE e no ano eleitoral vai para lá já há 3 meses antes das eleições se o mar deixa-me perguntar ao doutor Adão doutor Adão haverá algum problema em publicar-se por exemplo os cadernos eleitorais da última eleição de 2012 para permitir que os cidadãos que foram mandados votar em locais indivíduos possam então corrigir e partimos desta base para aqueles que foram mandados votar por Moxico estando na não foi a CNE que fez isso pode responder muito bem haverá algum problema em se publicar isso como primeiro passo eu encontrei um minuto só deixa-me acabar então a pergunta para responder sim mas termina a pergunta doutor não tem muito tempo portanto há aqui uma proposta doutor vamos fazer debates paralelos tem a palavra portanto publica-se primeiro aquilo que já lá está porque já existem as bases de dados do registro eleitoral publica-se primeiro aqueles que estão em sítios errados corrigem a exposição dos cadernos a reclamações e a correções depois de se corrigir isto tudo até 15 de outubro deste ano por exemplo corri-se isto tudo então aí comecem a mandar se se chegar a acordo já podemos responder a pergunta se se chegar a acordo que efetivamente vamos adotar a inconstitucionalidade e que efetivamente o titular de poder executivo é que cuida disso eu não vejo inconveniente nenhum em dotar-se a administração eleitoral para completar o ciclo todo do processo responde a pergunta doutor Adão por favor de modo muito simples doutor Cláudio não é jurista mas em direito nós temos uma coisa que chamamos inversão do ônus da prova ou seja quem tem que provar pede ao outro para provar portanto essa pergunta eu lhe devolvo o senhor é que é membro da comissão nacional eleitoral quem tem os cadernos eleitorais é a comissão nacional eleitoral portanto decidir se se publica ou não não é um executivo essa é uma competência da comissão nacional eleitoral portanto não aceita não aceita a inversão do ônus da prova é só um minuto diga doutor Cláudio os documentos que deviam ser entregues a CNE tem lá um software que se chama programa de mapeamento eleitoral esse programa é responsável por afetar os eleitores as respectivas assembleias de voto este programa não foi entregue a CNE tem outro que diz programa de geração dos cadernos eleitorais que permite a impressão e a combinação não um minuto só tem outro que diz sistema móvel do registro você tem isso no seu computador? não, não, não tem outro que diz processo de limpeza de dados porque se isso estivesse lá não seria possível uma ou outra entidade fazer isso tudo muito bem é só isso a dizer portanto esses elementos que iriam permitir e tudo isso o que a Marte está lá há pouco tempo temos que eu não queria estar aqui nestes detalhes é o Marte que entrou vamos fechar essa parte o doutor Cláudio introduziu um aspecto que também preocupa tem a ver com a questão dos mortos ou seja os eleitores já falecidos que ainda constam da base de dados do registro eleitoral que devem ser retirados e aqui também existem muitas dúvidas há quem falem 20 anos que é muito tempo e que eventualmente esses mortos eleitores podem eventualmente aparecerem a votar e eu passo a palavra ao doutor Leonel Gomes neste caso da questão dos eleitores já falecidos como resolver esta questão quais são as preocupações que acham que precisam ser esclarecidas no âmbito desta proposta de lei que estamos aqui a discutir doutor Leonel do nosso ponto de vista é a questão da presunção como é que uma conservatória de registro civil um cemitério oficial diz que fulano de tal morreu há dados concretos e nós vamos partir para a presunção e é a presunção que nos leva para essa longevidade de mantermos na base de dados uma pessoa que já morreu nas questões se calhar mais difíceis nós chamamos aqui à colação a proposta de lei as autoridades tradicionais e há um elemento que 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 vem plasmado nesta proposta que é o elemento probatório de que a autoridade tradicional está a ser verdadeiro para por que razão nós temos que manter na base de dados tanto tempo para além de que as presunções não é verdade podem ser lididas qual seria o tempo razoável doutor não é uma questão de tempo razoável a partir do momento vejamos por exemplo o que é que ocorre com as situações das decisões emanadas dos tribunais relativamente à capacidade do exercício de direitos civis e políticos dos cidadãos que tenham encorrido em infrações penais está a falar da questão da morte presumida não, não, não um exemplo claro o que é que acontece o tribunal a partir da sua base de dados transfere de imediato para o serviço de registro criminal e o serviço de registro criminal anota a condição daquele cidadão ora por que razão não é verdade a própria conservadora de registro civil e os cemitérios oficiais comprovam que o cidadão XYZ não é pereceu e nós precisamos manter na base de dados por 20 anos presumindo que esse indivíduo não morreu portanto esta é a questão que para nós mas uma vez está a olhar para o retrovisor certo? não, não estou a olhar para o retrovisor está aqui está aqui na proposta está na proposta agora eu não bato palmas a diferença entre nós é que eu não bato palmas vamos deixar o doutor terminar não, não eu não bato palmas eu estou aqui a discutir com fundamento naquilo que nos é proposto agora ali os meus colegas pois estão muito predispostos a bater palmas eu não bato palmas e a preocupação está aqui está plasmada na proposta que nos é trazida se efetivamente há órgãos não é? auxiliares do titular do poder executivo que podem dar resposta a essas situações por que razão essas respostas não são tidas nem achadas e nós temos que continuar a presumir a morte desses indivíduos por 20 anos está aqui não é a minha proposta felizmente doutor Gildo tem a palavra Gildo José eu me parece que enfim os meus colegas do outro lado insistem em tentar de alguma forma ludibriar enfim a cabeça e o entendimento de quem está do outro lado então esclareça parece que há aqui uma questão duas questões muito claras tanto mais que dos vários esclarecimentos que podemos prestar e sobretudo postados pelo doutor Adão de Almeida a questão que é colocada a proposta em si na sua globalidade é muito clara mas vamos já nessa questão dos eleitores fascistas até o que estamos a discutir agora os limites para a permanência de uma determinada informação numa base de dados variam de proposta em proposta ou seja está muito em causa a nossa capacidade de verificação constante sobre esta base de dados o que nos é proposto aqui é que são 20 anos provavelmente enfim os outros partidos com assento parlamentar poderão propor outros prazos desde que devidamente justificado parece que essa é uma questão que não deve merecer falsos alarmes não parece que a perspectiva seja essa e depois há aqui uma postura que é preciso sublinhar que é à medida que vamos prestando algum esclarecimento à medida que o doutor Adão de Almeida vai prestando algum esclarecimento substancial para as pessoas que estão lá em casa há uma tentativa de recurso a outro tipo de justificações por exemplo o doutor Cláudio Silva chegou a falar que enfim que a questão que estamos aqui a discutir poderia interferir ou inferir alguma questão ligada enfim a transição ou a alternância me parece que esse argumento é um argumento que não faz sentido no nosso debate e aquilo que faz sentido no nosso debate me parece estar muito claro muito bem já concluímos então a sua parte em relação a isso há uma coisa que é preciso sublinhar me parece que há uma decisão deliberada de promover aqui algum discreto das instituições eu vou só lhe dar um exemplo se eu Chilo de Matias José cidadão recorro ao Estado para poder por exemplo fazer o meu registro quer predial ou imobiliário quer para poder fazer registro a minha própria identificação porque é que o Estado entidade de boa fé não pode assegurar uma base de dados que pode ser utilizadas pela CNE para efeito de registro eleitoral não parece que esse argumento não parece que esse argumento não parece que esse argumento vence voltando à questão dos mortos a questão dos mortos é uma questão de avaliarmos a nossa capacidade de revisão imediata a não ser que haja um outro critério que em sede própria vamos lembrar aqui que esta lei foi aprovada na generalidade é provável que enfim na comissão técnica ou em sede de comissão técnica possa ser melhorada eu não entendo um outro argumento se não a nossa capacidade automática de revisitar ou de atualizar esses dados a transmissão imediata dos dados dos indivíduos que morreram porque quem faz fé a conservatória e os órgãos competentes auxiliar muito bem doutor Leonel tem a palavra doutor Angelo Capuaccia primeiro pediria ao meu ilustre amigo Gildo que estivesse um pouco calmo porque ficou um pouco alterado que não há necessidade mesmo o doutor Camatti em algum momento também é a beleza do contraditório aqui não podemos senão isso perde sentido se estivermos relativamente ao preceituado no número 6 do artigo 24 do artigo 24 na verdade é um elemento polêmico por si próprio porque 20 anos estamos a falar de 4 eleições consecutivas que temos ainda as pessoas em listas eventualmente e qualquer uma pessoa ou uma instituição de bom senso entende que os mortos devem ser as baixas dos falecidos devem ser feitas com maior celeridade possível qual é a sua proposta a proposta minha é que primeiro não se pode o número 6 deve ser retirado que a baixa dos mortos deve-se fazer na atualização que o princípio o artigo 4 que é permanência e atualidade significa como anualmente em novembro a 15 de novembro deve-se transferir os dados deve-se transferir os dados com os falecidos já expurgados dessas listas todas porque o exercício de registro dos mortos pelos cartórios nos bairros pelas autoridades tradicionais que também a proposta da lei prevê são permanentes então a atualização devia ser a mais rápida possível primeiro porque isto leva que voltemos a pensar que os mortos são ainda estatisticamente contados para os interesses dos vivos e não há um argumento contra isto porque estão presentes em 20 anos em 4 eleições por exemplo quem faleceu em 2012 poderá ser o nome poderá ser definitivamente eliminado em 2032 isto é muito tempo portanto para prestar lei não há justificação razoável sobre este ponto de vista e essas baixas devem ser feitas de forma permanente o mais permanente todos os anos se possível se isso for materialmente inviável então os interessados no caso quer sejam os próprios partidos concorrentes quer seja a instituição gestora desses dados deve propor anos mínimos como por exemplo 12 anos ou 3 que não seja uma periodicidade eleitoral efetiva muito bem muito bem tem a palavra o doutor Manoel Camatti muito obrigado quanto a esta questão da permanência dos eleitores falecidos na base de dados durante 20 anos eu acho que a leitura deve ser feita no seu conjunto desse artigo 24 o número 5 que é anterior ao número 6 que é citado diz que é uma base de dados paralela portanto já não serão contados como eleitores ativos agora quanto ao prazo nós em direito temos regras próprias e a definição dos prazos também obedece-se determinados princípios eu não me lembro muito bem qual seria o princípio quanto tempo mas isso se for preciso se calhar em sede da discussão na especialidade pode-se discutir se verificar que de facto os 20 anos são demais constá-los os indivíduos eleitores numa base de dados paralela porque eles não vão contar como eleitores ativos é bom que isso seja claro porque aqui foi feita a leitura apenas do artigo 24 número 6 mas o número 5 diz claramente eles são colocados numa base de dados paralela específica para cidadãos maiores eles não vão contar como eleitores pronto ele não consta da base de dados eleitores não não consta está aqui está aqui está aqui proposto vejam o número 5 eu vou ler se os senhores se os colegas quiserem que eu leia diz assim a eliminação referida no presente artigo é feita mediante a colocação em base de dados paralela específica para cidadãos maiores portanto não é a base de dados dos eleitores ativos digamos assim esta questão agora quanto ao prazo eu acho que é discutível e isto não pode impedir que a lei seja discutida acho que isso eu precisava de facto fazer uma chega rapidinha rápida mesmo então se já estão colocadas nesta base de dados paralela é porque estão identificados está provado que são cidadãos falecidos não necessariamente não necessariamente qual é a exceção neste caso não necessariamente porque não se tem certeza que de facto está mesmo falecido isto implica necessariamente 20 materiales redondamente 20 anos temos que ter essa incerteza quanto ao prazo admitiu quase uma geração inteira para se confirmar que alguém morreu mas quanto ao prazo eu admitiu que de facto tem de se verificar quais são os prazos legais que normalmente existem razoáveis isso pode ser discutido também é racional e isso não permite ou não dá o direito de impedir que a lei seja discutida não é? porque isso é discutível e este ponto não é sequer é tão contrato por um simples senso entende-se que esta periodicidade é imprópria até certo ponto muito bem tem a palavra o doutor Cláudio Silva não vai falar doutor Adão tem a palavra o doutor Cláudio quer ter o rebate assim alguma coisa? não mas ainda não falou em relação a essa questão já falou não, não calma eu tenho quatro questões aqui estamos a falar em relação a essa questão dos falecidos para mim é uma questão secundária muito bem tem a palavra doutor Adão da Almeida bom mais uma dúvida que me parece de fácil esclarecimento primeira nota é a leitura da proposta enfim uma leitura minimamente atenta da proposta não dá lugar às dúvidas que foram postas sobre a questão mas são dúvidas legítimas são legítimas mas o que diz a proposta é basicamente o seguinte quando falece alguém nós temos que eliminar da base de dados porque ele deixa de ser eleitor isso é uma coisa o que diz a proposta é eliminação definitiva os 20 anos são para eliminação definitiva quando falece alguém o que diz a proposta é ele sai daquele espaço portanto já não vai votar essa interpretação foi feita aqui os dados que depois são transferidos a CNE ele já não consta porque ele já foi falecido já é falecido e já não volta ou presume-se que está morto não estou mesmo a dizer na hipótese dele está falecido o que se diz é não fazemos uma eliminação definitiva imediata então se tem a certeza que ele já morreu porque é que se leva 20 anos para fazer a eliminação definitiva atenção porque a base de dados tem finalidades diferentes nós podemos ter necessidade de utilizar dados de pessoas falecidas por diferentes razões por exemplo por razões criminais imaginamos que esteja num processo de prova-crime soube-se um cidadão cometeu ou não determinado crime e ele já faleceu e necessidade de recorrer por exemplo a dados desse cidadão identificação biométrica e outros tanto o que se quer dizer é há utilidade ainda desses dados por um lado por outro lado esse período da eliminação definitiva nos permite precaver situações de erros eu vou dar um exemplo concreto que aconteceu conosco em 2011 em 2011 quando nós estávamos a tratar dos dados eu tenho aliás aqui toda a documentação desse processo nós recebemos da província da Lunda Norte dados da conservatória que nos diziam que um determinado cidadão faleceu essa é a lista veio da Lunda Norte e é um determinado cidadão porque nós publicávamos no Jornal da Angola antes da eliminação publicámos a lista no Jornal da Angola porque a conservatória nos disse que ele faleceu e é um cidadão que nos fez um requerimento reclamando chegou até a pedir indemnização porque nós dissemos que ele tinha falecido e quando ele não tinha falecido como é o nome dele? o que aconteceu não vai dizer o nome sensibilidade se não tem autorização não vou dizer mas basicamente o que aconteceu foi ele tinha a mãe que faleceu na Lunda Norte fez um requerimento à administração para que se lhe autorizasse a fazer a campa da sua mãe e a administração ao passar o nome do falecido ao invés de pôr o nome da sua mãe que faleceu pôs o nome do requerente se nós tivéssemos o princípio da eliminação definitiva imediata não era possível ali buscar essa pessoa para votar ok? portanto só uma razão também nos precave de possíveis ervas que podem acontecer na comunicação o que é fundamental perceberei se ele é falecido e se há conhecimento do seu falecimento ele não vota isso é que é fundamental muito bem vamos então estamos a 15 minutos do fim desse debate e vamos entrar para a última questão que é uma questão também que levanta muitas dúvidas tem a ver com a questão da universalidade do registro eleitoral e eu começo com o doutor Cláudio não sei se também se considera essa questão uma questão secundária tem a ver é uma questão que a oposição na conferência de imprensa que fez bateu muito falava da violação do princípio da igualdade e da universalidade do registro eleitoral pelo facto de alegadamente excluir cidadãos que não estejam na condição prevista no artigo 3 número 2 que diz que o registro eleitoral deve ser feito para além de que os cidadãos estão em território nacional com a idade com a capacidade eleitoral para aqueles cidadãos que estão no estrangeiro por razão de serviço estudo, doença ou similares nos termos da constituição e da lei queria ouvir eu acho que quem tem que explicar isso é o executivo está a ver porque se é uma matéria eleitoral e a constituição diz que o sufragio é universal por que é que os angolanos que não estão a residir em Angola por outras razões não podem votar portanto isso é uma questão clara já estamos a lidar com isso desde as duas últimas eleições mas a nossa constituição prevê o voto de angolano estrangeiro? sim, eles podem votar eles podem votar eles têm o direito quer dizer a constituição quando já foi feita esta última tentou retirar não foi Adão tentou retirar este direito mas não podemos esquecer que de qualquer jeito a nossa constituição também faz-nos ficar subordinados à declaração universal dos direitos do homem portanto a declaração universal dos direitos do homem em certa medida e outras disposições não eliminam os direitos políticos das pessoas com base no seu local de residência a declaração universal dos direitos do homem sobrepõe a constituição eu vou fingir que não ouvi isso não total vou fingir que não ouvi não é uma questão de sobreposição por isso é que eu disse que os deputados podem conversar eu vi aqui na outra proposta apresentada não, mas não está a responder a questão que estamos a falar aqui eu concordo fala da declaração universal dos direitos ela sobrepõe essa constituição não se sobrepõe ela complementa de forma de qual artigo da constituição o que o doutor pode citar aqui e que garante é o princípio da igualdade como está o princípio da universalidade como está é suficiente o artigo 23 também consegue portanto não é só uma questão é o que eu disse aqui aqui não se trata de uma questão técnica de articulados aqui é uma questão política exatamente aqui é uma questão política que tem que ser entendida se há razões objetivas porque não então não mas se não já estamos há 10 anos o que se propõe por exemplo aqui nesta proposta de lei da Unite é que haja um protocolo entre a comissão nacional eleitoral e o ministério das relações exteriores pronto e eles então discutam os aspectos práticos operacionais que pode facilitar então o registro e a possível votação dos cidadãos que residem no exterior que não sejam só os que estão ligados ao partido no poder porque ela admite a votação dos cidadãos residentes no exterior mas em determinadas circunstâncias atribuindo-lhes por artifício legal porque os juristas são muito peritos nos artifícios artifícios legal ele diz assim só votam os residentes em Angola ponto e depois para efeitos desta lei consideram-se residentes em Angola os que estão no exterior a estudar ou a trabalhar qualquer coisa assim pois está mas todas que estão a trabalhar a estuda são do partido isso eu não sei mas eu não conheço ninguém que trabalha na embaixada eu estou a perguntar os que estão em estudo por exemplo os que estão em estudo na sua grande maioria são do MPLA são, estão ligados eu não acredito eu estou a dar uma opinião eu não acredito que o doutor Cláudio Silva está a fazer essa afirmação não vamos deixar o doutor Cláudio falar estou a dar uma opinião mas aqui a questão doutor, o minuto quem está a usar a palavra é o doutor Cláudio mas a questão fundamental ainda do meu ponto de vista é reter aqui os fundamentos desse debate é isso que eu gostaria de fazer a seguir as questões fundamentais as questões de fundo vai fazer a sua conclusão mas depois vai ter um minuto tem a palavra o doutor Manuel Camatti muito obrigado eu acho que esta questão de ferir o direito do princípio da universalidade do direito já não percebo universalidade do registro ou universalidade do voto? porque a pergunta a questão é da universalidade do registro mas o doutor Cláudio dizia que era preciso para além de ser a noção seja como for seja como for eu acho que não existe nenhuma violação do princípio da universalidade nem do princípio da igualdade a questão que se coloca aqui é o facto de limitar o registro apenas cidadãos em determinadas circunstâncias ou em serviços em doenças estudo ou em situações similares a nossa constituição diz que todo cidadão angolano tem direito a votar não é verdade? mas o artigo por exemplo o artigo estava aqui a ver o artigo sobre a maioridade diz apenas os que têm 18 anos a minha filha que tem 5 anos 6 anos não é cidadã angolana porque é que não diz que ela não vota? mas ainda mas ainda para o direito de voto passivo só são eleitos para a Presidente da República cidadãos angolanos que têm a maioridade igual ou superior a 35 anos de idade há um princípio violado aqui de todos que querem ser mais uma vez a minha filha que tem 10 anos porque é que não é Presidente da República nosso candidato está a rebater essa não, doutor diga, diga portanto na verdade portanto agora portanto portanto só um minuto vamos dar uma parte a toca-ponte portanto parece que o doutor não avançasse porque o argumento parece um pouco desviante não, não é desviante não é desviante deixa-me terminar se calhar percebo o registro dos angolanos que residem no estrangeiro esse até poderia ser resolvido com o registro oficioso porque eles constam muitos deles na base de dados não é verdade então se eles constam para que se faz o registro lá e aqui estão a defender estão a defender a tese de não registro presencial como é que seriam feitos os registros deles se eles não fosse se é oficioso ele tem provavelmente tem passaporte nacional e se tem passaporte nacional provavelmente tem um bilhete de identidade se tem bilhete de identidade consta da base de dados portanto há oficiosidade e reabrir isso tudo agora quando o direito ao voto a própria Constituição estabelece quem é que tem direito ao voto dos que estejam no estrangeiro estão a chamar à colação o processo de revisão da Constituição se for assim eu acho que ainda não é o momento não é o momento e não é isso que está aqui em causa porque a lei a proposta de lei transcreva apenas o que consta da Constituição veja o artigo 143 não está está isso não a parte formal a parte formal nem é uma questão de discussão está a falar o doutor Capuato diga o doutor Capuato a parte formal nem é uma discussão o que que acontece o Estado aliás a lei formalmente prevê isto que na aplicação dessa norma aqui diz-se que tem que se criar condições já na perspectiva do executivo em Angola não há experiência de se ter realizado eleições fora do voto fora do país não, isso é outra questão assim como o registro quando o doutor diz que a sua filha tem 10 anos na verdade é um pouco é uma fundamentação um pouco enganosa não é enganosa ao registro civil que compete a criança de 10 anos estamos a tratar do cidadão angolano do cidadão com capacidade eleitoral nós estamos a dizer que o Estado angolano afirmar a consolidar a capacidade eleitoral eleitoral está excluindo está excluindo isso é insufismável está excluindo uma franja considerada de angolanos que residem fora do de Angola muitos quem está excluindo o direito de votar de Angolanos o Estado angolano então queria que propuséssemos uma proposta de lei inconstitucional que contradizesse aquilo que está disposto no artigo 143 os angolanos residentes no exterior do país devem exercer o direito de voto com isto está propondo uma lei que fosse não é initalista por isso que existem revisões então é nos termos que tem que se pronunciar o que a lei está a fazer é formular em conformidade o voto agora está o certo em 43 só para ele não posso ler doutor Adolmeida só o doutor Adolmeida doutor Gil um minuto eu não terminei só um minuto terminei doutor Capatia vou dar a palavra doutor Lionel portanto os angolanos residentes no exterior quando não se lhe criam condições para participar desse processo é um subterfúgio que faz com que seja o mesmo excluído do direito o voto não é imaginário é um ato prático e esse ato prático em Angola nunca se realizou porque o Estado de facto monta esse artifício para excluir mesmo os angolanos muito bem nesses termos que mesmo que seja um princípio legal acaba por ser ilegítimo muito bem tem a palavra doutor Lionel Gomes desde logo nós precisamos de partir do princípio de que os princípios informadores do Estado angolano não podem de maneira nenhuma na sua concretização serem violados pela norma concretizadora o doutor Adão da Silva sabe exatamente o que eu estou a dizer o artigo 143 infelizmente apesar de estar na Constituição é inconstitucional porque fere princípios que informam o Estado angolano e não é em vão o artigo que está na Constituição é inconstitucional é inconstitucional explique-se de direitos de direitos liberdades e garantias fazem parte das cláusulas pétreas não podem ser mexidas traduz para as pessoas perceberem os limites materiais da alteração da Constituição não podem ser mexidos posso uma pergunta? agora o que me parece o que me parece aqui é que nós queremos interpretar as coisas de maneira casuística há bocado o artigo 107 não valia porque não convinha não é? porque é preciso fazer o registro presencial é preciso fazer o registro não se enervas fica calmo você é até jovem tem o futuro todo à sua frente não se enervas para dizer que as normas concretizadoras de princípios não podem violar esses princípios porque são esses princípios que informam o Estado angolano o Estado de direito democrático muito bem e não em vão repito que elas fazem parte das cláusulas pétreas não podem ser mexidas muito bem qual a pergunta que eu quero fazer doutor Adão? já não quer fazer a pergunta doutor Lionel? não posso argumentar já me dá a palavra posso falar? é só para fazer a pergunta sim é só para fazer a pergunta a questão é simples o princípio da universalidade o princípio da igualdade no que respeita aos direitos fundamentais são princípios fundamentais há o problema da concretização desses princípios mais adiante o que diz doutor Lionel é a concretização dessa norma se contrariar o princípio de base é inconstitucional qual a pergunta então? a pergunta é a norma que diz só pode ser candidato a presidente da república quem tem pelo menos 35 anos é inconstitucional não é inconstitucional porque se refere é uma causa não, não porque se refere porque se refere a uma função específica porque o princípio é todos são cidadãos todos têm mesmo direitos todos os cidadãos todos os cidadãos têm direito a eleger e a serem eleitos porque é que só o presidente da república é só 35 anos os cidadãos a serem eleitos os cidadãos a serem eleitos é para determinado tipo de funções por exemplo talvez seja eleito por um indivíduo mas ainda assim só um minuto muito rapidamente não, calma parece que o clima aí não, doutor Lionel muito rapidamente temos 5 minutos para sair bebo água fresca até vez embofressão bebo água fresca não, diga já para terminar diga já para terminar doutor para dizer que as normas concretizadoras não podem não devem violar os princípios informadores do estado de direito que é o estado angular muito bem muito obrigado isto é claro isto é objetivo e não há agora eu não posso perceber é que para uma mesma situação não é constitucional não serve no entendimento que nos convém para outras já serve muito bem está e é claro e não é em vão que o legislador constitucional não é E aí 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 E aí